Oi, 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 como é que eu tinha gravado, sabe? Hoje, no bailão, é tudo desse jeito, sem carinho, sem amor e sem sentimentos Toma lá dentro, lá dentro, lá dentro, é tudo lá dentro Lá dentro, lá dentro, lá dentro, é tudo lá dentro Hoje, no bailão, eu vou atravessar, sou xeré que vai, senta e machuca ela Quem que machuca ela, senta e machuca ela Hoje, no bailão, eu vou machucar, sou xeré que vai, senta e machuca ela Quem que machuca ela, senta e machuca ela Quem que machuca ela, vem, vem que o bailão te atravessa, te atravessa, te atravessa, vem Vem que o bailão te atravessa, te atravessa, te atravessa, vai Vem que o bailão te atravessa, te atravessa, te atravessa, vai Todas as favelas, todos os fluxos de rua, já sabe, né? DJ Douglas, vai É ele de novo, vem, 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 vem Hoje, no bailão, é tudo desse jeito, sem carinho, sem amor e sem sentimentos Toma lá dentro, lá dentro, lá dentro, é tudo lá dentro Hoje, no bailão, eu vou atravessar, sou xeré que vai, senta e machuca ela Quem que machuca ela, senta e machuca ela Quem que machuca ela, hoje, no bailão, eu vou machucar, sou xeré que vai Senta e machuca ela, quem que machuca ela Senta e machuca ela, vem, vem, vem que o bailão te atravessa, te atravessa, te atravessa, vai Que pern儿! Te atravessa! Te atravessa! Te atravessa! Oi! 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 Oi, como é que eu tinha gravado!? terribly